Eu era todo mundo aqui, no dentista, que daqui a oito ou daqui a pouco vai começar a minha vida. Vai dar pra mim a gente ir, né? Já estamos quase... Quase três e... Quase quatro. Quase quatro. Eu estou estudando aqui. Então, eu estou estudando aqui. Meu pai, meu irmão e ele. Vem pra mim. Se você está estudando dois grupos juntos, suporta. A cor é o negócio que eu coloquei ao contrário. Primeiro, quase outro, segundo. Juntos. Quase quatro. Agora, eu vou assistir dois grupos juntos. Quase duas. E três. Não sei como tá. Mas, nós duas. Não é mesmo. É mesmo. Se você está estudando dois grupos juntos, é muito bom. Então, você vai ser um estilo que eu disse. Só assim, de desesperançar a primeira parte e a segunda, então é tranquilo. Mas daqui a pouco, vamos lá no meu dentista. E daí, depois eu vou avançar, vai ter o meu dentista. Bom, tá aí, eu tive um dentista. E aí?